O campus Fale está muito interessante, está muito enriquecedor. Aqui você encontra vários assuntos, não apenas na área de informática, mas você pode aprender sobre diversos assuntos, como robótica, software livre. Você pode ver tecnologias novas, como uma mesa, que você coloca focos e simulações diversas que podem ser utilizadas futuramente para enriquecer a nossa cultura com músicas populares. Existem vários outros eventos, ao mesmo tempo, de astronomia, de exército. E pode te ajudar em todos os aspectos da vida, principalmente para o futuro.